Olá, queridos, canal Apocalipse, final dos tempos, 10 de janeiro de 2022. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar um sonho deixado pela irmã Alana Estevan. Minha querida, muito obrigada por ter compartilhado com a noiva do Rei dos Reis o seu sonho. E essa irmã também sonhou com uma certa perseguição e o nosso livramento. Então, amados, vamos verificar com detalhes o que ela recebeu. Impressionante, pois tive um sonho muito parecido com esse em 27 de dezembro de 2021. Minha irmã, algo está para acontecer. Acordei às 4 da manhã. Sonhei com uma multidão de pessoas sendo encurraladas por policiais. Todos estavam de armadura e até com escudos e capacetes na cabeça. E eu me via sem saída. E eu cortava os 4 lados da rua. A rua era bem larga e por onde eu ia estava fechado. Com policiais marchando contra o povo, encurralando a todos. Eu estava com meu esposo e minha filha. Eles iam na frente e quando eu via atrás de mim, tinha uma multidão de policiais muito bem armados, com escudos e capacetes. E eu ficava preocupada porque me perdia deles. E eu dizia assim, meu Deus, ninguém entra e ninguém sai. E ficava preocupada com minha outra filha, pois sabia que ela estava em casa. E também sabia que policiais iriam até a casa do povo. Enfim, eu achava minha filha e meu esposo estavam sentados num beco super estreito, como se estivessem numa escadaria. Então eu sentava do lado deles e abraçava e chorava minha filha, porque sabíamos o que estava acontecendo. Foi quando passou um ser enorme com armadura e um enorme machado, e isso era para exterminar o povo que não tinha o documento. Então era quando eu falava à minha filha assim, filha, isso não tem mais jeito. Todos os planos que você fez para se formar, não vai acontecer. Nós somos a última geração, minha filha, e já já vamos para casa, na glória, e eu falei isso chorando. Foi quando eu olhava para o céu e ele se abria e eu via uma multidão de anjos, como se fosse um formigueiro se abrindo nos céus. Eu creio que vamos passar por algum aperto, não veremos saída, e eu creio que algo irá acontecer. A salvação virá de cima. A salvação virá de cima. A salvação virá de cima. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL